Oi, oi minha gente! Novamente sejam todos muito bem-vindos a essa série especial de projetos de Natal e hoje vamos para o terceiro cartão. Para o cartão de hoje eu vou fazer basicamente utilizando embois, seja na forma tradicional com ajuda da placa de embois e também vou utilizar a base de vinco com o auxílio de um boleador para criar um desenho incrementando o desenho da base de embois tradicional. Vou começar passando o painel do cartão na minha base na Big Shot e depois de pronto eu vou virar ele do avesso, porque eu vou utilizar o alto relevo. Então eu viro o papel do lado avesso e vou fazer algumas marcações com a ajuda de uma lapiseira e de uma regra. E eu inicio as marcações tomando como referência esse retângulo interno que tem o próprio desenho da placa de embois. E eu vou desenhar um triângulo no centro, então eu marquei um meio exato desse triângulo, desse retângulo e vou agora dimensionar mais ou menos a mesma distância da parte superior e da inferior. Desenho agora a base, que será a base do meu triângulo, para que eu possa formar como se fosse uma silhueta de uma árvore de natal. Tomando como guia esse desenho, eu vou fazer as marcações agora dos vincos com o auxílio da base de vinco. Vou traçando os vincos em cada uma das minhas presentes nela, delimitando apenas onde está o tracejado da árvore. Eu não ultrapasso esse limite e vou preenchendo toda ela até a base. Ficando assim o desenho do projeto final. Para trazer um detalhe, vou colar esse cabochão dos trazes em forma de estrela na cor azul no topo, só para realçar mais o desenho da árvore. Para fazer o sentimento do cartão, eu vou colar inicialmente essa fita decotame com glitter na base, porque por cima dela eu vou fazer o sentimento com o rotulador. Então eu colo ela e passo para trás só para dar acabamento. Vou utilizar esse rotulador manual da M com dois sets de alfabeto. Vou usar inicialmente o alfabeto maiúsculo, então eu encaixo na máquina e vou passando até que apareça na outra pontinha e agora vou escrever o sentimento de feliz natal. Imprimo somente a letra F maiúsculo, tiro o rotulador maiúsculo, vou inserir o minúsculo agora e termino de escrever a palavra feliz. Sempre que eu imprimo uma letra, eu gosto de apertar novamente o encaixe, porque ele folga um pouco e isso afeta na impressão lá na fita. Entre a palavra feliz e a natal, eu vou imprimir quatro coraçõezinhos que tem no próprio set. Então eu removo novamente esse set de símbolos e letras minúsculas para introduzir novamente o set de letras maiúsculas. Veja a palavra feliz e os quatro corações, vou agora escrever o N do natal, introduzo o set de alfabetos maiúsculos e letras maiúsculas e faço a impressão e sigo fazendo a impressão do meu sentimento do cartão. Terminado de criar o título, é só direcionar para a tesourinha e fazer pressão para que a máquina corte a sua fita e seu sentimento está pronto. Antes de colar, eu só vou aparar as pontas da fita para que ela fique mais ou menos de forma econômica. Então eu vou fazer a colagem aqui sobre essa fita de glitter. Como ela tem fita e é um pouco mais difícil a colagem, eu gosto de utilizar o Glossiacens para garantir uma colagem mais depressa, muito embora essas fitinhas de odulador venham com cola, mas por conta do glitter não vai fixar direito. Então faço a colagem e ajudo no processo de colagem com uma base de carinho de acrílico possível. Enquanto tudo isso seca, eu vou fazer alguns pontos com a própria Glossiacens, porque eu vou colar esse micro-strass em alguns pontos específicos do cartão, só para trazer mais alguns pontos de brilho no projeto. Com tudo já sequinho, eu agora vou colar todo o trabalho na base do cartão propriamente dito. E para finalizar o projeto, eu vou fazer um dos tries nas bordas do cartão, com a ajuda dessa carimbeira e dessa ferramenta de aplicador de tinta. Só para trazer um brilho e um destaque maior, porque estava muito branco, muito chapado. E assim ficou finalizado mais um cartão, mais um projeto dessa série de Natal, com esse embozes aqui alternativo no centro e o sentimento com rotulador. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui e que inspira os projetos de vocês. Mais uma vez, gratidão pela companhia de todos. Por favor, não deixe de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo se você gostou. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo dessa série especial de Natal. Beijocas no coração de todos, gente! Tchauzinho!